Música Agora a gente vai abrir o espaço no programa Para ele que foi produtor do programa das pegadinhas do João Kleber Trabalhando toda a sua vida em televisão E que agora ele saiu, ele era diretor de televisão Agora cansou de ficar só por trás das telas E agora ele foi convidado e ele faz um programa Toda sexta-feira às 8 horas da noite Um programa via internet E esse programa está com uma audiência tremenda via internet E ele vai dizer, parece que o programa vai entrar até no Guinness Book Está aqui do meu lado o Dirceu Jackson, o rei do pop Boa tarde Dirceu e seja bem-vindo aqui ao programa Boa tarde, Carlos, tudo bem com você? Tudo bem Satisfação imensa esse horário, hein? É, o programa é muito bom e o seu também, Dirceu Eu queria que você comentasse sobre o programa Como é que é que iniciou esse programa? O programa rei do pop Iniciou no dia 19 de janeiro Recebi um convite do meu amigo Petrúcio Mello Que é o presidente da TV Orkut Para fazer um programa experimental Para ver o resultado Aí fui conversar com ele Aí chamei o meu amigo Cadu Que está aqui comigo, que é o meu produtor Vamos produzir o programa Ele produz, edita e grava Como o programa se participa de ouvintes De transmitidores pelo chat Eu conheci o professor de Maracarol Carol Vota Que faz o programa comigo Porque ela precisa comigo do lado Que é o porto da TV Orkut Que está trabalhando E vamos dizer uma coisa do manual O que me dizia fazer o que eu faço com o Petrúcio Vamos fazer no máximo 5 mil acessos Está muito bom 5.500 Que é o limite Já estaria na expectativa dele Já estaria atingindo a expectativa dele Aí na minha estreia teve 10.364 acessos O dobro Foi um negócio meio espantoso 10.000 acessos Tendo 7.000 aqui no Brasil E 3.000 no exterior Aí pensei Pô, na estreia deve ser Vamos ver o segundo programa Segundo programa, dia 26 Teve 13.507 acessos 10.000 aqui no Brasil E 3.000 fora do Brasil Pô, eu só vou pô 13.000 é muito, né? Que nenhuma televisão até hoje daria Um programa Via TV Acaba Via TV Acaba Tanta audiência E ontem o programa Foi um recorde total Teve 20.118 acessos Parabéns 20.118 acessos Num programa Feito via internet Tá aqui do meu lado O Dirceu Que faz o programa O Rei do Pop Na TV Orkut Eu vou repetir www.tvorkut.com É tudo junto, tá? É muito fácil E aí você entra no site E você já vai estar assistindo o programa Tem a programação Normal Se você acessar agora Você vai estar vendo A programação normal Da TV Orkut Mas Quero que você assista O programa do meu amigo Dirceu Na sexta-feira Às 8 horas da noite Até às 10 da noite Você vai estar vendo Quem tem internet Quer conhecer Ah, como que é o Cazuza Como que é a rádio Vocês vão ver Através do programa do Dirceu Que hoje Nesse momento Tá aqui filmando, né Dirceu? O Cadu gravando É, o Cadu Que não dá pra aparecer Tá do outro lado Que tá na câmera Eu queria Dirceu Que você falasse um pouco Do seu trabalho Que você teve Que você fez na rede TV Antes de fazer esse programa Você trabalhou com o João Kleber Que o João Kleber Hoje faz programa E de grande sucesso Em Portugal, né? Eu tava trabalhando Na Gazeta de 84 Na Rota 99 Na TV Gazeta Aí quando eu fui fundar A Rede TV Eu fui convidado Pelo Amilcar e Marcelo E Calete Na Rede TV Então você trabalhou Na Rede TV Com o João Kleber E aí você fazia As pegadinhas, né? Eu dirigi as pegadinhas E o teste de fidelidade Porque essa parte Que ele tá filmando agora Eu quero que você coloque Essa parte Para os ouvintes Conhecer, viu Cadu? Sem o óculos, tá? Porque o óculos Acaba deixando a gente Assim, tira Corta toda A boniteza Que a gente tem Então vocês aí Que tão no TV Orkut É assim que eu sou Não é de óculos Que é muito feio O programa também Conta com o Rei Lá na TV Orkut E a gente vai fazer Essa troca De divulgar também Seu programa aqui Quero agradecer Quero agradecer Muito, muito obrigado Por participar É maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado Adorei Eu tenho que vir mais vezes Porque, pô Do seu lado Eu vim do Roberto Carlos Tem coisa melhor Manda agora o Francisco Rossi Que é meu amigo E meu pai Francisco Rossi Quero agradecer o Cadu Que tá aqui Na minha produção Tchau